Música Hoje é dia de nostalgia rapaziada, então seja no fliperama ou em casa, seja no PES ou no FIFA, todo jogador de futebol virtual tem que seguir essas regras de boa conduta. Então a gente do Quadrado Mágico listou as regras essenciais para os jogadores de futebol virtual. Fala garotinhas e garotinhas, beleza? O Quadrado Mágico de hoje traz a vocês as regras mundiais para o futebol de videogame. Então já se inscreva no canal, deixe seu like e vamos para o vídeo. Música O Player 1 é sempre o dono do videogame e é obrigatório seguir essa regra. Nunca, jamais, em hipótese alguma, olhe o controle do seu adversário na hora dos pênaltis. Não é legal, se você é bom, ganhe na raça. Ao fazer o gol, só é permitido ver o replay se o gol for realmente muito bonito, por um golaço. Caso contrário, só serve para atrasar o jogo. Não vale falar que o árbitro roubou quando você perde. A máquina não rouba. Treine mais. Não fique editando os jogadores do seu time, hein, garotinho? Colocando eles no nível máximo. Isso é coisa para amadores, hein? Jamais pause o jogo quando seu adversário estiver no ataque, hein, cara? Isso é uma atitude vergonhosa e uma tremenda falta de ética. Nunca abandone um jogo no meio da partida. Seja online ou offline, se estiver perdendo de 4x0 ou até de 8x0, resista até o fim da partida. Não fique escolhendo somente times fortes, hein? Além de ser apelativo, mostra que você só sabe jogar com esses times. Não reclame que perdeu porque o seu time é ruim. Afinal, foi você que escolheu ele. Atitudes provocativas após um gol só é liberado caso você realmente for amigo da pessoa. Caso o adversário não seja seu amigo, isso não é legal. Nunca. Jamais fique bravo se o juiz terminar o jogo na hora que seu time estiver no ataque. Não adianta falar que perdeu só porque estava sentado de mau jeito, hein, garotinho? No sofá ou na cadeira. Isso não é desculpa. O goleiro controlado pela CPU também falha e franga. Não vale reclamar e colocar a culpa no goleiro pela sua derrota. Se o jogo terminar e o próximo não estiver na sala, não seja sacana e comece outra partida, hein, cara? Isso é muito feio. Não seja aquele tipo de cara que fala, agora eu vou jogar sério, sempre que perde uma partida. E aí, rapaziada, deu uma nostalgia da época que jogavam com seus parças no videogame? Aposto que sim, hein? E esse foi o nosso vídeo de hoje. Já se inscreva no nosso canal, deixe o like, compartilhe com aquele seu amigo e sempre lembre-se, garotinho. A vida só gosta de quem gosta dela. Até a próxima. A gente repete, é por isso que eu fecho com a equipe Pomba Pé.